Tem gente que tem o sonho e não tem condições. Tem gente que tem condições e não tem o sonho. E aí o cara continua naquela vida dele ali na cidade grande, sendo que ele poderia aproveitar mais a vida, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ô Jefferson, vim cá pra nós conversar um pouco. Falar um pouco de turismo rural. Falar um pouco da história sua. Nós pode sentar em algum lugar. Nós temos um cafezinho preparado aqui já. Acabamos de ajeitar pra vocês tomarem o café. É, eu e a esposa estão dormindo aqui esses dias, né? Sim. Pousamos aqui, nós viemos conhecer a região. E eu já quero começar o vídeo já deixando um convite pra pessoal vir conhecer aqui, porque é muito bonito aqui, né? Nossa, é uma região muito linda. Tem muita coisa aqui, parece que todo mundo quer receber a gente, véi. É, o vale é muito bom. Eu não tinha te falado, né? Pessoal aqui, os vizinhos são muito bons. Pessoal aqui recepciona bem, né? Todo mundo, do vale todo aqui é bem legal. Então, parece que nas fazendas aqui, todo mundo... Eu fui numa arquejaria agora há pouco e falou que eles recebem visita lá. Recebem. As pessoas vão. E aqui a região é muito rica de cachoeira, de lugar pra poder a pessoa passear, né? Tem, tem muita cachoeira aqui no vale, fora aqui também... Delfinópolis é muito grande, né? O município é muito grande e tem várias cachoeiras. Eles falam em cento, parece 150, 140 cachoeira catalogada na região Delfinópolis. Mas que recebem visitas, assim, as principais são quantas? É, que são... Ó, que você vê, tem... Aqui no vale tem cachoeira do Melado, cachoeira do Ouro, cachoeira do Zé Carlinho e o Complexo Ponto Palmito, que hoje tá aberto pra visitação. E fora, perto da cidade, tem outras várias, né? Tem, claro, cachoeira do Ézio, Paraíso, aí no Pólios d'Água tem Paraíso Selvagem, Luquinha, Lobão, tem muito, bastante. E é fácil acesso pra turma que vem? A maioria, sim. É lógico que nós passamos uma temporada de muita chuva, né? É, mas eu já vou avisar, turma, aí que eu vim na estrada mais ruim, né? É. E eu vim com carro baixo. Carro baixo, já deu umas tampadas nos buracos essa semana. Então, eu vim com carro baixo, eu não achei a estrada ruim, não. É, não, tá assim. A fala é que por causa de chuva ela tá... Sempre é bom dar uma melhorada, né? É. Mas agora com certeza melhora. Turma, não preciso achar que... O que eu quero dizer é que não precisa achar que tem que ter caminhonete pra vir, né? Não, não precisa ser 4x4, não. Pode vir num carro normal que chega. É, Delfinópolis aqui é... É, tudo tem acesso. Tá pertinho também, né? Tem um acesso fácil. Daqui até a cidade dá 21 quilômetros. Já vamos explicar pra turma onde que estamos aqui, né? Nós estamos no Vale da Gorita. É, nós estamos no Vale da Gorita, em Delfinópolis, Minas Gerais, que é um dos vales, né? Que tem na Serra da Canastra, aqui do lado nosso de Delfinópolis. Nós temos o Vale da Gorita, tem o Vale da Babilônia, que também tem várias cachoeiras. Então, pra você ter uma ideia, Delfinópolis tem 100 quilômetros de extensão. Então, a divisa do Glória com o Sacramento, então tem muita cachoeira até, tem cachoeira que tá 80 quilômetros da cidade e é Delfinópolis ainda. Nós estamos do lado, são 13 cidades, parece, no entorno da Serra da Canastra e nós somos uma que tá, né, Delfinópolis tá nesse contexto de cidades que tá no entorno da Canastra. Que tem que ter o queijo, que você foi filmar agora, né? E as cachoeiras, do nosso lado aqui tem muita cachoeira. Como é que faz pra pessoa encontrar o... tem um Instagram aqui? Tem um Instagram, chama Pousada e Restaurante Mãe Terra. Tá no Instagram, tá no Google. O Google se pesquisar também acha fácil. Também acha. Pousada e Restaurante Mãe Terra, Vale da Gorita. Vamos dar uma volta aqui na propriedade. Vamos lá. Eu vejo que, eu tava olhando aqui, observando, você tem uma pegada, você não fez de totalmente bioconstrução, né? É, o que que acontece? Mas você tem uma pegada voltada pra isso, né? Eu vinha pesquisando muito sobre bioconstrução. Uhum. Mas como eu tava construindo e eu tinha um comércio na pandemia, eu estava na cidade com uma pizzaria nove anos, e quando eu comprei aqui era um pasto, né? Então isso tudo foi feito assim, nós acampamos aqui, fizemos esse barracão primeiro, ficamos acampado aqui, não tinha água, não tinha energia. Aí nós conseguimos a água do vizinho, aí nós barracas, depois eu consegui comprar um gerador, foi que nós construímos a base de um gerador e a água emprestada. Aí, que nem a bioconstrução, eu fiz uma residência em Piracaia, com o Dirso. Quando fala residência, é como se fosse um estudo. É porque a gente ficou lá e fizemos uma área de uma lavanderia. Você pega do baldrame, é o telhado. Você falou que tem até uma paredezinha. Aqui o nosso banheiro, a entrada do nosso banheiro aqui, ela é feita com a pique. É como se fosse um, pra tampar as portas do banheiro. É, só pra quebrar o visual, né? Então ela é feita com bambu, aí vai primeiro é terra capim, né? Aí vai rachar, depois de um mês pra trincar tudo. E aí nós rebocamos com terra, areia e cal virgem, que o cal virgem entra no lugar de cimento pra parede respirar e a areia pra não trincar. Que é a areia que vai controlar, porque a terra vermelha ela trinca bem, né? Aqui já tá rebocado, reboco mais grosso, tem como, tem umas garrafinhas e o bambu aparecendo, aparecendo, né? A esposa chegou ali, ó, eu trouxe uma, a minha família comigo. Vocês podem acabar de colocar aqui? Eles já vão acabar de colocar. Tranquilo, aqui, como é que foi o processo pra você escolher? Você não vem querer tomar o vídeo não, né? Como é que foi o processo pra você poder escolher o terreno? Ah, eu falo assim que isso aí foi uma coisa que é, eu falo que é Deus, cara, que eu tinha um sonho de comprar um walker de terra. E aí eu tô em Delfinópolis há 18 anos, eu cheguei aqui com uma menina de 4 meses, fazendo artesanato. Trabalhei aqui, assim, fiquei vendendo artesanato na balsa, depois capinei horta, trabalhei na escola, aprendi a fazer pizza, virei gerente da pizzaria, trabalhei de garçom. E aí eu, quando eu fiz a minha pizzaria, eu fiquei 9 anos, eu consegui comprar esse alqueiro de terra. E é uma menina na pizzaria, uma amiga minha falou assim, Eu falando pro pessoal que eu tinha vontade de comprar um walker de terra. Ela falou, escutei um amigo meu falar na casa dele que tá vendendo um walker. Eu falei, é sério? Ela falou, é. Eu falei, vai lá e conversa com ele. Aí eu vim no Romilson. Aí eu fui a casa dele e ela falou, Jefferson, eu vendo um walker lá sim. Porque é difícil você comprar um walker no Vale. Porque são as propriedades maiores, ninguém dispõe de um walker. Então eu falo que foi um achado, né? E aí um dia eu venho, eu, minha mulher e minha filha com ele. E a gente entrou, era até do lado aqui, tinha um coxete. Isso aqui era só passo, não tinha nada. Hoje eu tô deixando vim as árvores, plantamos mais árvores, né? E aí eu vim aqui, a hora que nós tivemos a visão da cachoeira aqui, o lugar, né? Que tem uma cachoeira em frente. Ali, como é que chama? Chama Maria Concebida. Maria Concebida. E aí a gente já tinha um comércio, vamos pra roça, vamos montar lá. Acho que o ponto é bonito, né? Tem uma vista bonita. O vale tava sem exceção. A gente plantou foi a vista da cachoeira. É, o lugar, né? A gente já gostava, a gente já frequentava a gorita aqui. De quando mudou pra cá, a gente já vinha pra gorita muito. Tem amizade de todo mundo aqui, né? Então nós já vimos passar de fim de semana. E não precisou de você fazer uma análise da terra, saber se a terra era boa, porque você não tava com a intenção de plantir. Mas a terra é boa, a gente planta arroz. Escolhemos ano passado, sete, sete, saque e meio de arroz aqui embaixo. Então aqui na região tá com uma tendência, a turma tá plantando arroz, né? Tá, o pessoal voltou a plantar arroz. Teve umas épocas aí que deu uma parada. Tinha um pessoal que tinha um maquinário na cidade, ficou meio parado. Mas hoje o pessoal tá fazendo uns mutirãozinhos e tá plantando de novo. O que você acha disso, dessas coisas que os turmas... Ó, eu acho importante, né? Porque é bom pra todo mundo você ter a sua plantação, a sua comida no seu quintal, né, cara? Produziu o que vai comer. E nem hoje, quando eu comecei com o restaurante, eu tinha que comprar mandioca. Hoje eu já colho minha mandioca aqui mesmo, entendeu? Aí o arroz que a gente tem aí foi pro gasto. Então o ano passado nós comemos arroz orgânico o ano inteiro. O sul, vamos falar assim, galinha, às vezes quando você vai fazer um prato, um peixe, as coisas, é tudo aqui da região? É, aí já vem, o peixe vem de tanque rede, criado na represa, né? Então o amigo Iguinho que cria lá de Serrana, ele tem uma propriedade aqui, cria os peixes aí. E por enquanto a gente não tá com aves aqui ainda não. Porque como tem dois chalés, nós não temos ainda por causa de não ter uma área, por causa não ficar perto de restaurante e de chalé, né? Teria que ser um negócio mais afastado. E aí a gente tem a ideia de construir mais pra baixo ali, pra fazer. E aí tem um pomar, hoje eu já plantei um monte de fruta, plantei várias árvores cerradas. Aqui é o que você recepciona o... Isso, o nosso café da manhã, a gente serve o café da manhã aqui no nosso restaurante. Aí tem umas frutinhas aí da época, né? Um bolo feito pela esposa? Um bolo, isso. Tem o queijo. Esse queijo é daqui da região? É o queijo lá do Marinho ali, isso aí. Mário. O Marinho do Nini. Pãozinho de queijo não pode faltar em Minas Gerais, né gente? É. E esse pão aí? Esse pão a gente assou ele aqui, né? Compre ele congelado, como tá na roça, então nós traz ele e faz no forno ali. É um pão francês mesmo. É, confaga na roça que dá mais saudade, é do pãozinho francês na padaria. É, né? Olha que você tá na roça, você acorda assim, pô, hoje não tem um pão. Aí você lembra, aí eu fico saudade de comer um pãozinho da padaria. Mas é gostoso comer um pão. Mas a gente traz assim, hein? E ele fica como se fosse assado lá mesmo, né? É, fica bom, você traz ele congelado, ele tem um processo de congelamento, depois você põe no forno e assa ele. E a gente consegue ter um pão na roça. Um pão fresco, né? É, pão francês, né, que é o pãozinho e fresquinho. Eu vou tomar um café aqui com ela. Fica à vontade. E a gente volta a se falar daqui a pouquinho. Tranquilo, fica bom. Agora você vai apresentar pra nós, né, a estrutura. É, o chalé. Então, você recebe, pelo que você me explicou, você recebe tantos trilheiros que vêm pra cá. Ah, é todo mundo. Como tem gente que quer vir pra poder dormir, pousar. É, só às vezes faz reserva por aplicativo ou que nem Instagram. Minha filha pôs no Airbnb e a gente chegou também aqui e tá à disposição pra receber, né? Mas falando aqui a pegada de bioconstituição, as nossas fossas aqui também são de vapor e transpiração. Quando eu fiz a residência, eu aprendi lá nesse sítio, em Piracaia, né? Que são fossas com bananeira, são fossas, elas são autossustentáveis. É, não precisa tirar resíduo, nem o churume vai pro solo pra contaminar o sol freático. É uma caixa de concreto, né? Aí eu tiro o pneu que seria jogado fora aí, coloca dentro, os canos caem dentro dela e tal. A água evapora. Vamos ali pra você dar uma olhada. Aí você é um chalé, né? Nessas árvores não tinha nada. A gente tá construindo aqui. Aqui você plantou a frutífera? Essa daqui é do Cerrado. Eu ganhei muita muda. É da prefeitura? Não. Eu ganhei de uma mulher que tem um instituto aqui. É. E ganhei da prefeitura de Sertãozinho, que meu pai mora lá e um amigo do meu pai me deu muita muda. Então, aqui atrás de chalé, ó, aqui, é uma fossa. Todo chalé e os banheiros do restaurante, ele tem uma fossa individual, né? Que ela é uma fossa, o quê? Ela é só pra água negra, né? Que é do vaso. Então, ela já cai aqui, ó. A gente consegue olhar que a água tá lá embaixo, ela não enche. E é muito engraçado que isso daqui que nem planta coisa de folha, inhame, a banana, que uma banana evapora 20 litros de água por dia pelas folhas. Ah, ela pega... É. Ela puxa, né? E sai pelas folhas. Esse sistema você aprendeu no curso lá que você fez? Isso, lá no curso, em Piracaia. E por que você se interessou por isso, essa parte do biológico, da bioconstrução? Ó, porque a gente quando vai morar na roça, assim, né? Que nem aqui, o pessoal ria, né? Até meu pedreiro, o carpinteiro, os caras chegavam aqui quando viram construindo esses rios. Falaram assim, ó, eu dou um mês e isso tá cheio, tá vazando. E aí as pessoas não pesquisam nada e acham que não vai dar certo. E até teve um pessoal aqui essa semana passada, que tá dando um negócio de saneamento básico na cidade pra pousadas e... Que ninguém, eu acho que em Delfinópolis ninguém tem esse sistema aqui. Ainda não tem ninguém usando. É. Mas já existia um que parece uma caixa d'água, né? Que aí tem um bichão. São várias, né? Aquele lá é o... Fossa Séptica. É, tem um que compra, não, mas tem um que compra que você compra uma peça só, não tem? Um que é uma... Biodigestor? Biodigestor. Tá. Aquele lá, só que esse aqui nem compara de custo. Não, esse é bem mais barato. Isso aqui que nem uma focinha dessa manzinha aqui, ela sustenta o chalé e não dá problema, é autossustentável, né? E ela aguenta até quantas pessoas, assim, final de semana? Um chalé pra quatro pessoas, não, isso aqui não enche. Isso aqui, conforme você tá usando, ela tá puxando a água. É, porque a água já sai praticamente filtrada, né? Sim. E o fruto, inclusive, pode comer. Isso tem projeto de mater, a fruta, ela foi tudo estudado que isso daqui é um sistema hoje que todo mundo deveria ter, né? Autossustentável. E a água da pia, ela já cai num outro que planta a banana também, que a banana evapora essa água. Como ela é uma água só de, que passa de dente ou um sabonete, ela cai ali, né? Tem um monte de galho lá dentro. Ah, ali também é outro sistema. Esse é só pra água cinza. Esse é diferente desse sistema aqui. É, esse aqui é água cinza. Esse daqui e a banana vai fazer a mesma função do quê? De ajudar a limpar e evaporar essa água com a sujeira. Então é tudo puxado pelas raízes da banana, né? A gente tá falando tudo muito por cima. Mas vamos supor que a pessoa quiser aprofundar nessa aí. Você sabe indicar pra ela alguém que essa pessoa que te deu curso, alguma coisa? Sim, sim. Isso aí é você pegar no... Que nem até eu já vi muito vídeo do Chico Abelha com o Biscuit. Biscuit. Então eu acompanho muito essas coisas. É com o Vila Clareando, do Hiroshi. Todos esses tem bastante conteúdo pra pessoa aprender a fazer. Esse pessoal, eles dão cursos, né? E você viu os vídeos deles lá e seguiu igual? É, e aí quando eu já vim acompanhando os vídeos que eu vi do Biscuit, através do canal de Chico Abelha. Eu vi o do Dirso Tenchão, o Universo da Floresta. E aí eu vim acompanhando e surgiu uma residência pra fazer lá em Piracá. E eu fui e aprendi mais, né? Sobre o que eu já vinha pesquisando, né? Inclusive dentro do chalé nós temos uma parede pó a pique também. Porque na época da chuva, a parte de cima era pra ser feita de pó a pique. Inclusive essa parte do chalé, nós usamos muito vídeo de palmito, tá vendo? Esses tijolos foram tudo tirados de uma casa que eu comprei. Então é tudo reaproveitado, esses tijolos. E as madeiras de peroba da casa, eu usei tudo aqui, né? Você considera que... Até as janelas, até as janelas você vê, são janelas antigas, que eram de peroba, que eu fiz uma pátina. Eu lixei e arrumei elos por tal, mas é tudo coisa de tirado numa casa antiga. Reaproveitamento, né? Mudou pro reaproveitamento. Demolição, que a gente ouve muito falar, né? É. Que na bioconstrução é usado muito pra baratear o custo da bioconstrução. É você tá buscando isso mais barato num ferro velho, né? Você tem ideia com a porcentagem que você conseguiu de economia? Não, eu comprei outro dia seis portas, seis portas boas. E mais o alavatório que depois eu vou te mostrar lá que eu fiz a coluna dele, eu paguei mil reais. E eu já comprei porta nova por oitocentos. E você falou que não foi boa igual a... Não, porque é madeira verde, já deu problema, entortou tudo. Essas portas aí devem ter muitos anos, né? Sim, é tudo madeira boa, tudo peroba, né? E ela fica com o registro da época, né? Porque você olha ali, tem a pintura, a primeira pintura dela. É, e aí eu só fiz a página que eu tirei o excesso da tinta, que tinha várias tintas, então eu lixei pra deixar desse jeito. É a pátina que fala? É. Você tira o excesso e deixa essa... Esse desenho, né? Essas manchas. É. Dá todo um estilo, né? Fica, fica diferente, né? E esse tijolo aí, aquele tijolo mineiro que fala? Esse tijolo foi tijolo de... Que é o tijolo antigo, né? O tijolão. Tijolão, né? Que aí essa casa tinha tijolão, ela era uma parte de adobe. Só que o adobe não dava pra aproveitar, que a casa tinha uns mais de 50 anos, sei lá. E os tijolão eu tirei tudo. Aproveitei os tijolão, madeiramento, parte de madeira que era de peroba, eu tenho muita madeira ainda guardada. Então, pelo que você... Um pouco de conhecimento que você tem de bioconstrução, você tava falando que ela é mais em conta se o dono pegar pra... É, a ética da bioconstrução é você aproveitar o que você tem no seu entorno, né? Então, tipo, não era eu comprar. Só que como eu vim pra cá pra trabalhar, restaurante, família, filho... Mas você tem que usar o quê? Eu consigo pegar, eu tenho cana da índia aqui. Se eu tiver a madeira, alguma coisa você vai ter que comprar. Mas o quanto mais você conseguir tirar do seu próprio terreno, que nem que você vai fazer a parede de terra, você vai tirar daqui. E ajudar também na própria construção, você também ajudou. Sim, ajuda. E qual que é o legal que você faça? Também mutirão. Igual você foi no do arroz, você fez o madeiramento, cobriu, aí você faz as tramas de bambu nas paredes, assenta as portas, e aí você chama uma turma pra ajudar, pra encher as paredes. Então, você consegue fazer isso rápido. Rapidinho, né? E aí tem um custo barato, porque você dá um almoço pra galera e faz mais barato, entendeu? Aí você vai usar a terra, o bambu, né? E isso também tem o lance dela ser térmico, né? A pau a pique, que tipo, aqui tá frio, lá dentro tá fresquinho. E se tiver quente, lá dentro tem essa termicidade aí, fica térmico. Ele deixa... É, a parede respira, né? Ela respira. Aí tem uma banana já produzindo aqui, ó, da fossa. Essa outra fossa aqui. Essa é a fossa do restaurante? Essa é dos dois... Do restaurante dos dois vasos, né? Cada uma cai numa caixa, tem uma divisória no meio. Então, aqui já tem banana já. Essa construçãozinha que tá parada aqui, isso aqui já tava aqui? É pra fazer um outro chalé. Ah, já... Tá vendo? Não, já tem fruta, já tá... Essas aqui, né? É. Essa aqui já tá produzindo. Agora eu quero mostrar pra vocês, gente, esse aqui que eu vi ontem aqui, eu fiquei encantado. É o ninho. Tem um ninho de... Como é que chama esse passarinho mesmo, Tomé? Gaturama. Hã? Gaturama. Gaturama. Olha que perfeição esse ninho, gente. Ontem eu tava vendo ele aqui, pulando pra lá e pra cá. Isso aqui é a natureza que tá do lado, né? Ela faz debaixo da folha da banana, né? Isso significa que ele não sente ameaça de vocês, né? Porque nós estamos aqui todo tempo. E aqui é rico em natureza selvagem também, né? Tem, tem bastante animal, né? Esses animais que vocês veem por aqui. O mais normal que você acha muito é o Bandeira, né? É o Tamanduá. É, o Tamanduá, às vezes, ele tá aqui no fundo andando, ou menos com o pinzinho, esse formiguinho dele. Às vezes você vê dois, três... Deve... Já vi lobo. Isso, a vegetação de lobo-gualá, tatu. Já vi lobo, tatu, guaxinim. Esse dia, meu genro, ele pedala de barca aí, que ele é atleta, e ele passou uma onça preta na frente dele. Nossa! Na estrada, lá perto da bela mansão. Mas ela não mexe com a gente, né? Não, ele vinha, vinha e ela cruzou só a estrada. Olha só. Mas tem, animal tem muito aí. Cobras, às vezes tem... Mas é normal, gente que invadiu o espaço deles. É verdade, a gente tá... E outra, é muito lugar sem acesso humano aqui perto, né? É, aqui é bem preservado. Preservado, né? Que nem eu te falei, aqui tem várias cachoeiras que nem são abertas a público, porque os próprios proprietários não querem que explora, nada, que... Às vezes eles escolhem a Capitão Água deles desses lugares, né? Me conta uma coisa. Seu nome completo é Jefferson? Jefferson Quintanilha Campidelli. E a sua data de nascimento? 14 de 1 de 74. 14 de 1 de 74. E você é natural de onde? São Paulo. São Paulo, capital? É. Eu nasci em 74, 76, meu pai foi pra Sertãozinho, né? Então já fui criado no interior. E a família da minha mãe era de Sertãozinho. E meu avô foi um dos primeiros caras em Sertãozinho. Que nem eu sou artesão, acho que já vem de família, né? Que meu avô fez cabine de caminhão, ele fazia... Era coronha de espingarda, cachimbo com raiz de roseira. Eu tinha os apitos, ele era pescador, caçador. Eu tinha os apitos, tudo com roseira. Pra chamar os bichos. Isso, né? Muitos anos atrás. E aí minha família é tudo artesão. Aí eu fui pro Sertãozinho. Então comecei a pescar cedo com meus tios. Ia pra beira de rio. Todo fim de semana eu tava num rancho pescando. E aí eu cresci no interior. E aí com 20, 19, 20 anos eu já comecei a sair pra essas coisas de cachoeira, passear. Tive o Santo Tomé das Letras, já fui pra Geri, Chapaz Veadeiro. Aí eu sempre tive um contato assim com a natureza. Teve uma época que você foi pra Delfinópolis e montou uma pizzaria. Aí Delfinópolis eu cheguei assim, que tem um amigo meu aqui que... O RELP, que é a dona Pousada Rosa dos Ventos, que eu conheci ele em Jericoacoara, quando eu fazia artesanato. Aham. E aí nós ficamos em Jericoacoara numa turma que ainda tava em Santo Tomé, fomos pra Geri. E aí eu conheço o RELP, em Jeri em 2000. E aí passados uns três anos eu tava em Sertãozinho, minha mulher tinha acabado de ganhar minha menina. Nós íamos uma reportagem mostrando aqui. E aí viemos conhecer e ficamos 18 anos aqui. Gostou tanto que já ficou dinheiro. É, é que é muito bom, né? É Deus mesmo põe na sua vida as coisas. Que você tem aquela vontade de comprar e de repente eu consigo comprar no lugar que é assim, procurado, né? Que é o Vale da Gurita é muito procurado, o pessoal, muita gente quer vir pra cá comprar fazenda, essas coisas. Aí eu consigo comprar um alqueire no meio de um vale desse tamanho. Que pra mim também eu não queria mais que isso. Isso aqui tá ótimo, né? E aí com uma vista que eu tenho dessa cachoeira, da Serra na minha frente. E eu já tinha amizade com muita gente aqui, né? Já tava com muita amizade no Vale. A gente vinha muito pra cá. E aí a vontade de vir morar aqui, aconteceu e eu vim. Você era a pessoa que passeava? Era. Vinha na casa dos amigos, ficava aí fim de semana. E com a vontade de, tipo assim, eu queria comprar um negócio aqui mesmo. Porque eu assim, queria vir pro Vale. Pra ser no Vale, é bem bacana de... De morar. É, de morar e o pessoal, né, cara? Você viu o cara passou aqui agora, ô, você tá bom? Passou pra falar um oi. Acho que você foi na casa do pessoal, eles são muito receptivos. São. Gente, eu vou afirmar isso aí de novo, porque... Eu vou falar pra você a verdade, cara. É difícil ir num lugar assim que as pessoas querem tanto receber a gente bem. E aqui em Minas Gerais o negócio é diferenciado. É, e ainda nós vamos marcar pra você conversar com o Zezinho Leréia, com... Tem bastante gente aí ainda, né? Com o Sileno, que é o plantador de arroz. Ontem, se eu leio, vindo a pessoa boa, que falou de mim também, que você teve lá na colheia do arroz. Mas é isso aí. Então, é essa coisa boa. O cara vem trabalhar aqui pra esquecer, só não passar aqui pra me falar um oi, tomar um café. Qual que é a vantagem que você vê de... De ter, na sua vida assim, de ter saído da cidade grande e vindo pro rural, né? Digamos assim. Ah, isso aí eu acho que tá no sangue da avó, que era mineira, né? Meu avô italiano é de bons céus de Minas. E eu quando ia passar as feiras na casa do meu padrinho, perdões, que a gente tava... Eu toda vez falava, meu pai, não, vou vontade de morar na rocinha daquela ali, com esse casarão, com as coisas bonitas, né? Ia pro Acachoeiro, então eu sempre falava, queria morar assim. E aí, isso aconteceu. Foi a realização de um sonho, digamos assim. Aí a gente tá aqui no Vale hoje. Eu tô filmando um pouco ali o seu chalé. Eu queria que você falasse um pouco da estrutura do chalé, o que que tem de... Ele tem ar-condicionado. Tem, ele tem a... Isso é novo, né? Tem pouco tempo. Aí nós temos as camas São Queen. Tem ar-condicionado, TV Smart, Frigo Bar. Tem uma sacada. É um conforto de um motel, digamos assim. Isso, bem confortável. Tem duas cadeironas que a gente coloca ali na frente. Pessoa de tardezinha senta ali, toma uma cervejinha, um vinho. Pode fazer uma fogueirinha ali na frente. Cada um tem uma vantagem. O de lá que eu tô, tem uma rede lá na varanda. Tem. Só pode deitar. Esse de cá tem a opção da... Esse nós temos as cadeironas que põem ali. Mas aqui quando aluga, a pessoa aluga esse inteiro. Aluga inteiro. Ele é pra quatro pessoas. É, mas isso é indiferente. Eu alugo mais pra casal. Aham. A gente fez desse jeito pra aproveitar a madeira que tinha. Aham. Até porque chegar um casal com dois filhos ou quatro amigos, a gente consegue atender, né? Você vai atender de boa, né? É. E aí a estrutura ali, você usou madeira. É que madeira que você usou ali? Ali tem eucalipto, peroba, eucalipto tratado, né? Aham. Tem peroba, que as madeiras tudo foi de reaproveitamento. A telha foi reaproveitada da onde eu comprei uma casa velha. Aham. Janela, os tijolos, muito vidro, né? Muita garrafa pra dar claridade. Você vê que até o telhado parece que é reaproveitado. É, ele é aproveitado. E ele tem um ar, assim, de alguma coisa que embate o olho e fala, isso aqui tá construído faz tempo, mas a construção é nova, né? Foi que aproveitou mesmo o madeiramento e... E dá um ar, assim, de um negócio que não dá força. É, o chão é queimado. É. O chão é queimado. É um simples confortável, né? É. E bem bacana, assim, que é uma cama muito boa. Você dormiu na cama, lá, assim. Muito boa. É. Tudo novinho, né? Tudo novo. E você tem planos aqui pra mais pra frente, fazer mais coisas? É, a ideia era de aumentar aí, pelo menos chegar num seis também, que já eu só tá bem que eu e a mulher aí, né? Aham. Então já dá trabalho, que a gente mesmo que limpa, fica no bar, você gosta o dia inteiro nós dois trabalhando. Então, tem um restaurante aqui também. Tem um restaurante. Quem for da região que não quiser vir pra pousar... Pode vir visitar a gente aqui no restaurante. É, com certeza. Com uma cerveja bem gelada. Cerveja mais gelada da Canaça. Cerveja aqui é nevando. É, é branquinha. Tem muita gente que tá na cidade grande aí, que tem vontade de fazer isso aqui. O que que você fala pra essas pessoas? Ah, eu acho que quanto mais rápido você quiser, melhor é. Tem gente que tem o sonho, não tem quantas sonhas. E tem gente que tem condições de não ter o sonho. É. Entendeu? E aí o cara continua naquela vida dele ali na cidade grande, sendo que ele poderia aproveitar mais a vida, né? É uma vida melhor. Um ar mais puro. Talvez viver mais um ar puro. Não estressa, né? Mexer com a horta, com o bicho, né? Não tem aquela coisa de texto, estresse. Até do barulho mesmo, de você morar na cidade. Hoje eu trabalhei em motores de caminhão em São Paulo, na Brás Prez, e foi uma loucura. Eu fiquei um ano trabalhando às seis da manhã até meia-noite, cara. E aí você surta, você começa a ficar igual o povo, neurótico, buzinar pros outros. Se a buzina tá quebrada, você fica louco. Eu falo assim, isso aí não é vida. E sem contar a bandidagem também, aqui é bem menos, né? Sim, não. Graças a Deus nós não temos aqui muito problema com roubo, principalmente no Vale. Eu falo assim, hoje muito roubo, esse negro procura muita maquinária, essas coisas, né? Mas aqui é bem tranquilo, é mais o produtor, assim, do... A coisa pouca, né? Pra eles, pro gasto do animal dele, pra comer. Não tem negócio de muita produção, nada, né? Então é bem tranquilo. Isso é uma das vantagens, né? Que é morar, sem contar o ar, que parece que é mais puro, né? Sim, sim. A água boa, o ar puro. Contato com a natureza. Contato com a natureza. É, a diferença de você estar numa cidade, você vai ter um vizinho, ele não está encostado na sua casa, mas ele é muito bom, você tem até vontade de estar perdido. Então, isso aí é um negócio interessante de falar. Quem mora na cidade, às vezes, não sabe o nome da pessoa que mora da casa do lado. Isso. Aqui, você conhece o nome praticamente do Vale inteiro. É, bastante. E não é só conhecer o nome, né? Tem amizade. Eles são amigos, né? É, a gente ajuda um ou outro, que nem... Se eu estou na cidade, eu tenho um grupo da Gurita. Eu tenho um grupo da Gurita e um grupo da associação. Então, tipo, eu fui para a cidade. Aí eu ligo, eu passo ali no Tião. Eu falo, Tião, eu estou indo para a cidade, se eu preciso de alguma coisa. É o casal, mas já é de mais idade. O Tião com a mulher dele. A filha dele também liga para mim. Aí tem o boda da outra pousada que afundou. Aí eu compro a cerveja através da ambiente, a Marlene pega, eu passo no preço para ela normal. Não cobro nada, entendeu? Eu faço assim, a gente tem essa amizade. Ela pega meio que no seu nome, né? Isso. Então, uma coisa que nem ontem, você viu? O rapaz precisava levar os queijos, passou a mulher da outra queijaria. Aqui ficou... Tipo assim, seria concorrente. Aham. Né? Aham. Não é concorrente. Eu achei isso é um barato. É, porque eles estavam indo para a mesma história. Na cidade. Eles iam participar de um concurso de queijo. Um contra o outro. Um contra o outro. E ele esqueceu os queijos e ela veio e levou o queijo para ele. Olha só. Então, eu falo assim, isso aqui que é legal daqui. O queijar da gente é na hora, né? Ontem eu estava aqui conversando com você. Aí eu troquei uma ideia com você. Você já me falou, tipo, de todo mundo da região aqui. Me explicou onde que era legal eu ir e tal. E aí eu quero puxar outro assunto contigo. Porque eu acho que quem vier aqui para conhecer não pode tirar dois dias só para vir não, né? Não. Aqui é... E assim, a gente está aqui, eu estou 18 anos e ainda não conheço tudo. Então, tem que ficar ao menos uns cinco dias. Para conhecer as queijarias, para conhecer as tradições, para ir nas cachoeiras. Tem bastante cachoeira. Porque tem muita coisa aqui, né? Tem bastante. Dá para ficar e ainda vai ficar com vontade de voltar. E eu vou falar para vocês aqui, gente, que a estrutura dele aqui não tem nada para perder de hotel nenhum. Não, é. Graças a Deus é bem feitinho. Ele fez aqui tudo com muito capricho. É. Eu vou mostrar agora para vocês. Foi eu, meu cunhado e o Luiz, assim, que foi dando aí, os meninos foram construindo. E veio, às vezes, um carpinteiro, veio alguém da cidade também que é amigo da gente. Não veio uma equipe, não teve arquiteto. Não teve arquiteto, rapaz. Isso tudo a gente foi fazendo, né? Não, enquanto a gente está conversando aqui, está aparecendo aqui a cena dos chalés, né? Aqui vocês vão ver agora também um pouco da vista. A pessoa, quando sai do chalé, na sacada, ela tem essa vista aí, dessa serra aí, ó. Muito linda, cachoeira lá no fundo. Vale é todo cheio de cachoeira. Ele falou que tem mais de cento e... Como Delfinópolis o município é muito grande, então tem cachoeira que está aqui dentro do vale. Aqui embaixo mesmo, na guri de baixo. Aqui tem três cachoeiras que não são exploradas, são maravilhosas. Mas não é aberto. E se a pessoa quiser aventura, quiser contratar jipe, o pessoal... Tem, tem pessoal dos passeios na cidade. E você conhece esse pessoal? Conhece, chegou aqui na pousada, a gente já passa contato. Tem gente que me liga, eu já passo contato dos guias para fazer os passeios de jipe. Porque faz o passeio caminho do céu. Tem a rota do queijo, né? Você sai da cidade, passa nas queijarias, duas cachoeiras e volta para lá. Ou se está aqui, o cara vem em busca aqui e faz o caminho. E aí, até para a pessoa se programar, né? Sim, não temos. Tem, ela se programa. Tem guia para trekking também, tem guia de bike. Trekking o que que é? É fazer trilha a pé. Trilha de pé. É, que nem se eu quero ir na Cachoeira do Ouro, pelo Cafundó, ou quero ir para a cidade no Esmo por trilha. Então tem trilha para todo lado, né? E aí o cara consegue e pessoas que são guias também, especialistas nisso aí, que é trekking, fazer caminhada. Eu quero mostrar agora um pouco, a gente conversar um pouco sobre o artesanato. Você falou que tem uma veia de artesão ali, né? É, eu estou voltando, né? Eu fiquei agora nove anos ou mais, sei lá. Parei por causa da pizzaria, eu não tinha tempo. Porque graças a Deus eu tinha um bom movimento, já trabalhava de noite e o cara, tem gente que passa e fala assim, ah, o cara só trabalha de noite. Não, de dia você tem que repor, tem que comprar, ninguém entende isso, né? Mas vamos lá. Vamos, vamos lá. A arte que fizeram aqui na parede é muito bonita também, hein? Também. Então, esse rapaz que faz isso aí, inclusive ele é guia de trekking. Hum. Aí, ó. Pô, né, se dá uma é claridade. Não, acho que aqui ficou bem. Olha lá, tá bem, tá bem iluminadinho aqui. Você fez de argila, falta queimar, tudo manual, com ferramentinha, né? Tudo modelado à mão. É, essa argila aqui você coleta aqui na região? Essa daí eu trouxe de cássia. Mas aqui no fundo eu tenho argila também, que eu ainda não explorei lá. Mas eu, como eu furei um poço lá, que nem esses trabalhos que você está vendo aqui, ó, isso é tudo feito com essa alicada de bica e com um fio de arame. Peraí que eu vou filmar os bumbos. Isso tudo é... É brinco e pedrinha? O que que é isso? É, são pedras naturais, né, brasileira. Tem pedra do sol, tem... É... Ágata. Esses que são douradinhos aqui, como é que chama esse tipo de arame aqui? Essa é opaca. A opaca é uma prata mais baixa, né? Ela não fica preta, ela fica mais apagada, assim, ó, né? Não dá aquele brilhão, mas... Tem todo um estilo, né? É. É que você fazer um negócio manual, você fazer um par de brincos, você tem que fazer o mesmo tamanho, então você tem que, né... Rapaz, muita perfeição. É. Aí você estava falando, é esse material aqui. É, esse é opaca, é o fio, né? A gente compra o fio. Olha esse trabalho, que legal. Isso aí tem algum lugar na internet que você já está postando? Por enquanto ainda não. Você está juntando as peças. Não, e na verdade, isso aqui eu tinha muito trampo guardado. Ah, tá. E aí eu resolvi, vou montar uma lojinha aqui, ainda está tudo bagunçado, que eu estou... A pessoa gosta de levar lembrancinha, né? Então, aí a minha ideia é fazer uma loja aqui. Quando eu fiz uma churrasqueira, não deu muito certo, eu não usei esse espaço. Então, eu estou querendo pôr um doce, pôr um queijo, pôr um artesanato, uma camiseta. O cara chega aqui e já tem, né? O suvenil não tem para levar, né? Então, você estava falando que falta queimar aqui as corujinhas, né? Isso. Eu achei muito interessante, porque ela tem uma cor aqui, hoje ela está um cinza, né? É. É. E aí ela vai ficar aqui. Vai ficar vermelha, da cor de filtro. Olha só, gente. Ela fica vermelha. Depois ela é queimada, ela é queimada em uns 800, 900 graus. Eu faço um forno, eu mesmo faço forno. Aí a queima é de um dia para o outro. Como é que você faz esse forno? Eu faço tijolão, tem um tijolão ali, eu faço tijolão. Depois eu cubo com telha, assim, é uma queima simples, é a mais simples que tem. Para esse tipo de trabalho, né? Que aí se você for... Aí tem outros trabalhos mais com esmaltação, alta temperatura, tem que ter forno próprio. Um forno mais próprio. Mas pensa o artesanato que eu estou fazendo na roça aqui, eu não... É mais o neo-rural mesmo. Então, aí você faz como se fosse um... De tijolo, você faz tipo um iguque? É. Não, eu faço um caixote com uma parte embaixo para ir pôr na lenda. Aí vai queimando por baixo. Vai queimando por baixo. Aí ela, o que que acontece? A queima é demorada, porque a argila, mesmo ela seca com um mês, só que ela vai ter água ainda dentro dela. E aí quando você começa a queimar, você põe o fogo aqui fora e vai empurrando um pouquinho de brasa. Então é demorado, você gasta um dia. E aqui elas são oca por dentro? São. Essas partes de baixo, é. Geralmente, todo trabalho, se for grande, tem que ser ocado. Para não estourar. Senão ela trinca, né? Estoura, né? Chega a estourar. Chega a dar estouro. E também tem que saber queimar. Sim, se você chegar fogo de início, você estoura tudo. Então você vai, quando você começa a pôr o fogo pouco, você vê que isso aqui começa a suar, solta a água. Ah, a água não. E aí, depois que você vai queimando, aí vai chegar um ponto que você vai pôr muito fogo lá dentro, vai chegar lenha mesmo. Aí você vai olhar as peças, vai estar tudo igual brasa. Vai estar igual braseiro mesmo, vermelho. Não é mais não. É, igual carvão. Quando está aquela brasa vermelha, vai ficar tudo assim. Aí queimou, a fumaça muda de cinza para branca. Aí quando ela está queimada, a fumaça vai sair mais clara. Que doido, hein? Aí já pode, só que você vai abrir só no outro dia, porque as peças vão estar tudo muito quinhentos. Então, aqui tem uma pegada artesanal também, né? Isso é do Sineno, os balaíns, as luminárias, aquelas redondas, é muito bacana. É um rapaz aqui da região? É, ele é o que costuma vir plantar o arroz, até plantou aqui arroz, plantou aqui na frente e ele é artesão também. Eu já vou deixar com o Chico aí, se ele for pôr esse vídeo dele no ar, ele vai querer que eu volte aqui. Não, e esse cara é muito bacana, porque eu te falei antes de conversar, ele é. Ele é a família, a mãe era índia. A mãe dele morreu agora, parece que com 103 anos, a mãe dele não comia sal. Ela só comia carne de porco e só coisa na manteiga e tomava pinguinha cedo e tarde, todo dia. E a velhinha sadia morreu de ver isso mesmo, porque 103 anos, mas trabalhou, o pessoal conta dela em lavoura de arroz, batendo arroz, trabalhando na lida toda a vida. Então eles falam que ela é filha de índio e isso tudo parece assim, sabe? E ele é um cara que ele conhece das raízes, ele é raizeiro, ele sabe qual a árvore que é pra isso, ele sabe qual a planta, ele é muito interessante. Ah, eu vou querer vir visitar e conhecer ele ainda em alta oportunidade. Aqui você usou piaçava, não é sapê não? Não, esse é piaçava, essa vem da Bahia, né? Piaçava é o que que é? Um coqueiro? É, é aquela que faz a vassoura, né? Ah, tirada do tronco do coqueiro. Isso. Acho que é esse mesmo. É, eu já vi assim, vai tirando e, eu sei se é pra Amazonas, né, que tira. Aí é diferente, né? Mas eu acho que essa aí, eu acho que a piaçava mesmo, ela é um, que é um, parece um palitinho, né? Essa aí, capaz que é a folha da piaçava. Eu acho que essa daqui, ela deve ser a folha. É a folha, né? Mas se você pegar, olha aqui, olha. Ela parece um rabo de vaca, né? Quando ela faz o trem da vassoura, tá vendo? Aqui, olha, é verdade. Ela faz o trem da vassoura. Aham. Aí você é a piaçava. Verdade. Só que aí eu acho que vem, que nem você falou, vem as folhas junto, né? É, você deve pôr pra dar um estilo, né? Isso é um cabelo, né, gente? Isso aqui não tinha nada, nada, nada. Você plantou tudo. É, porque o cara, quando o cara mexe com o pasto, ele vem e roça pra não crescer, né? Então o que está vindo natural aí, que é do mato, ainda está deixando crescer. Que é nativo? Isso. Deixa eu ter mantido uma roçada aí para... A sua propriedade aqui, você falou que ela é um alqueira. Onde que ela acaba aqui? Aqui nesse bico. Aqui é o... Que nem esse biquinho, eu falei assim, eu vou aproveitar e fazer aqui já num canto. Para não perder o... É, ué. Aqui gente, aqui tem... Depois eu vou fazer uma imagem para vocês aí, ó. Mas é uma varandinha aqui, que dá para pôr uma rede. Aqui é onde você mora, aqui assim. É, em cima aí. Está meio bagunçada, mas aqui é a outra fossa, né? Que atende os dois. Aqui você aproveitou o tronco. É, está bem sujo, mas você vê que até o piso foi aproveitado, né? Como é que é a história desse tronco? Esse tronco eu achei ele e guardei ele, né? Deixa eu ficar aqui, que está contra a luz. É, estava... Achei lá no rio aí, um cerno, né? Madeira de cerno. Uhum. E aí eu comprei essa pia junto com... As portas que eu te falei que eu paguei mil reais no ferro, velho. Uhum. E tinha coluna. E o povo queria tirar o cimento, quebrei a coluna. Ah. Então foi, pô, perdi a pia, né? A coluna é a... Aquela peça vai embaixo. Aí eu tinha essa madeira, eu falei, não, pera aí. Eu vou fazer uma coluna com essa madeira. Aí enterrei ela no chão, peguei a motosserra e fui testando aqui. É uma madeira de cerno? É. E abri atrás para passar o conduit, fiz o buraco, né? Uhum. E pus ela aí e foi, ó. Ficou bonito. A coluna natural com uma... Madeira que estava no rio. E abraçou certinho a pia, né? Ficou, é certinho. Perfeição. Que aí eu fui lapidando, cortando. Uhum. E você falou que tem aquele negócio que é todo um jogo de cintura, né? Por causa da coluna ali. Vamos lá para você contar a história daquelas colunas ali. É coluna que chama? Ah, é. Isso aí são madeiras de amarelinho. Isso aí as madeiras de... A gente fala de pé direito, né? De fazer esteio, né? De varanda. Uhum. Isso é madeira. Madeira seca. A turma gosta de fazê-la retinha. Comprar madeira perfeita. Você já escolheu optar por esse estilo. Eu ganhei umas madeiras aí pessoal de roça. Que às vezes tem... Árvore que caiu já está há muito tempo, né? Você vê que está tudo seco, já está tudo comida. Não foi madeira que a gente cortou para pôr aqui, não. Ela já está toda furada, já. E aí o pedreiro errou aqui na hora de fazer a divisão, né? Você vê que o de lá ficou mais curto e o de cá ficou maior. E ia selar. Aí nós adaptamos esses galinhas aí. Esses furquias. É. E ficou bonito também, né? Ficou bonito pra caramba. Levou outro estilo, né? Muito diferente. E é um negócio que foge do normal, né? Do padrão. É. Eu gosto muito disso aí. Desse artesanado, dessas criatividades. A gente até conversa. Tem outro amigo ali que é artesão também. O sileno vem muito aqui. E a gente está sempre conversando essas coisas. E criando alguma coisa, né? A água da propriedade aqui, como é que é? Olha, eu tenho uma água que o cara que me vendeu o terreno, ele me arruma água de gravidade. E eu tenho um pocinho semi-artesiano. Uhum. Ok, né? Aqui, graças a Deus, é muito bom de água. Aqui você fura... É, vinte metros, vinte e poucos metros. Deu três mil litros d'água. É bom de água, é. Muito bom de água. Essa parte que a gente está aqui. É bom mesmo, né? Só que aí eu nunca usei. Na seca não falta, não? Eu nunca usei o poço. Eu furei o poço, deu um uninho que eu tinha aqui, que eu usei um ano trabalhando aqui, na época. Só usa da mina? Eu só uso da mina. Vem lá da serra, ela chega na caixa d'água lá em cima. Ah, ela para na caixa d'água? É. E ela sai aqui numa das torneiras? É, aqui em cima eu tenho uma caixa de cinco mil litros. Ah, que ela está do lado ali onde você dorme. Está tampada aqui, né? Eu aproveitei que eu fiz um quarto e tampei a caixa para não ficar aquela coisa azul aqui, né? Aí nós fizemos telhadinha assim desse jeito. Entendi. Aí distribui, né? Para as torneiras aí. E aqui é o bar de vocês, né? Aí o restaurante, né? Bar não, restaurante. É. No restaurante vocês servem aí prinha de vaca? É, a gente faz pratos à la carte para não, assim, porque como o movimento, às vezes a pessoa chega aí e não é combinado nada. Para fazer self-service é meio complicado, você tem que ter um giro, né? E a gente optou em trabalhar com à la carte e a gente trabalha com muita porção. Porque muita gente vem para a sério e às vezes o cara não quer comer. Ele quer tomar uma cerveja, ele quer comer ou tirar gosto. Que nem onde o pessoal está sentado aqui, eles comeram umas cinco porção. Entendi. Ele não quis aí pedir o salada e tal. Mas é isso aí. O maior movimento seu é fim de semana. Final de semana. Final de semana. É que nosso verão foi só de chuva, né? Geralmente, assim, quando você não pegar o ano passado, não choveu. Mas ainda bem. Opa, bom dia. Tudo bem. E aí, não choveu o ano passado, acaba que dá movimento. Mas, que nem esse ano, como está chovendo direto, aí agora que talvez o sol deu uma voltada. Deu uma caída boa, né? Mas é isso aí. Mas é isso, Jefferson. Eu agradecer a você aí, a prosa que nós tivemos aí. Então, beleza. Eu te agradeço. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o contato aqui da Pouco Lado, o restaurante. Vai estar também o link da localização também. O WhatsApp seu. Tá. Posso pôr também, né? Pode, pode pôr. E se alguém quiser fazer a reserva já direto com você, já fala com você, se quiser tirar alguma dúvida. Pode ligar direto. Então, o que você falou aí, você também já indica os tremeiros, né? Passeio de 4x4, passeio de trekking. Que a pessoa já programa toda semana, né? Se ela vier, né? É, de bike, tem guia de jipe, guia de moto, né? Tem tudo aí. Tu consegue tudo aqui. E aí, numa próxima oportunidade, eu quero vir aqui pra poder filmar essas pessoas que você falou. Não, vamos combinar. Vamos combinar. Vamos combinar. E aí, a gente combina de eu filmar esse pessoal aí. E no mais, eu te agradeço aí. A hospedagem aqui, eu não tenho o que falar, tá? Obrigado. Tudo nos trinques, tá tudo perfeito. A comida muito boa, feita pela esposa. Pode filmar a esposa? Pode. Tem vergonha? Comida muito boa, feita pela esposa. Vira? Café da manhã também, a minha esposa já elogiou umas três vezes já, que um café da manhã muito gostoso. Beleza. Obrigado. E eu tenho o que eu tenho a dizer, é recomendar o pessoal pra vir aqui, porque tudo de bom. É, ué, venham sim. Serão bem-vindos. É isso aí. Obrigado, Jefferson. Valeu. Obrigado. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto